Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez a gente está aqui no Uno e eu estou junto com a minha mãe! Olá, pessoal! E eu estou junto com a Sara! Oi! Então, gente, bora lá! Bora! Bora! O jogo está começando, gente! Bora lá! Estou ganhando as cartas também! Eu também estou ganhando aqui umas cartinhas! Então, bora lá! Agora é minha vez! Eu sou a primeira a jogar! Eu vou jogar aqui e as aqui! Vermelho! Vermelho! Quem é a próxima? E é eu! E é eu! Não, é você! Opa! Gente, dificuldade! Joga! Joguei! Ah, não acredito que você me fez comprar quatro! Nossa! A primeira a carta é que eu tinha, então eu tenho que jogar, né, gente? Ué! Quem é agora? Minha vez! Tá, já fui! Já joguei! Quem é? É a Sara, eu acho! Agora é eu! Ih, agora é verde! Agora é verde! Aí, joguei! Pronto! Agora é a Sara! Vai lá, a Sara! A Sarinha! Verde ainda? Eu não tenho! Ah, nosso Deus! Olha, eu estou comprando carta aqui! Que isso! Azul! Azul? Não tenho! Vou comprar uma! Azul! Aí não veio! Como é que eu faço, gente? Aí, sua vez passa! Ah, tá! Entendi! Azul de novo? Não, não, calma! É, é azul, é azul ainda! Você tem três! Tenho três! Então você joga o futebol! Então eu jogo o três! De outra cor? É! Não tem problema! Ah, tá! Tem que olhar o número e a cor, né? É, se você tiver o número de uma outra cor, vale! Isso é o zero! Não, isso é o seis! É o seis! Ah, mas eu tenho o... Amarelo! É outra cor, mas eu tenho... É! É dois! Eu não tenho dois, vou ter que comprar uma carta! Ah, tá! Passou a minha vez! Joguei! Tá bom! Agora é nove o número! Eu não tenho! Ainda é amarelo, mas eu não tenho! Ainda é yellow! Ai, eu tô comprando cartas! Tá, vai Sarah! Sarah comprou carta, vai mãe! E a Sarah ficou? Ah, e antes de você jogar, você tem que apertar o Uno aqui do lado! E você jogou... Você apertou o Uno aqui do lado, quando você tinha duas cartas? Não! Não! Então você vai ganhar duas cartas! Vai mãe, come! Não, não, mas eu tenho que comprar, porque eu não tenho amarelo! Aqui, ó! Vai aparecer um Uno do ladinho aqui, ó! Quando você for jogar, você ia ter que apertar o Uno! Ah, tem que apertar? É! Ah, gente! Pelo amor de Deus! Como é que ganha esse negócio? Aí! Azul! Comprar quatro, Sarah! Azul! Não, você tem que fazer a mamãe comprar quatro! Não, mas como é que é? Azul? Ou como é que é o Uno? Não, mas não é você! É você sim! É eu! Como é que eu sou o Uno? Comprar! Comprar! Ah! Nossa! Tá, sou eu! Que não perce, gente! Você tem que comprar quando você não tiver... Ou a cor ou o Uno, entendeu? Aff! Cinco! Aí não esquece de apertar o Uno! Cinco não tenho! Então, como é? Ah, não! A Sarah tá de... Opa! Aqui! Joguei! Não! Escolhe uma cor! Ih, vai ganhar quatro também! Ah, não! Nossa! Eu que tô com mais carta aqui! Ai, ai, ai! A Sarah jogou, agora é minha vez com a mamãe! É eu! Aí! Agora é minha vez! Vai lá, gente! Aí, joguei um sete! Esse aqui pra jogar! Ah, tá! Amarelo! Então tá! Vai, mãe! Ah, yellow! Não, pera! Você tem uns... Se você tiver sete de uma outra cor, também tá! Ah, vale! Vai, mãe! Ai, gente! Eu fiquei falando isso o tempo todo! Vai, mãe! Tinha, gente! Azul! Não tem azul! Então compra! Sou eu! Seis! As cartas que você pode jogar vai estar em pezinha, mãe! Gente, tá cafundindo! Tá cafundindo! As cartas que você pode jogar, mãe, vai estar mais em cima do que as outras! Do que as outras? Comprar! Ah! Ah! Tá! Entendi! Ah, tá! Então joga o jogo! Vai, Sara! Comprou? Vai, mãe! Ah, eu não tenho, então... Você não tem um ou então azul? Então agora sou eu! Não! Ah, é, tá certo! Quase que eu joguei errado! Vermelho! Agora é vermelho! Vai, mãe! Agora é minha vez! Uno! Epa! Ai, a sala é dois! Ai, ai, ai! Isso é nove ou é seis, gente? Seis! Ah, seis! Seis ou nove? Compra! Ai, eu preciso comprar uma carta! Ah! Eu ia ganhar, gente! E agora? Nossa, você jogou! Que bom! Ai, gente! A Sara ganhou! Vai, bora pra próxima! Vamos lá, pessoal! Gente, como a Sara ganhou, a cor do fundo tá até, né? Com a cor dela... Aí vai indo assim, né, gente? Então tá! Vamos lá, pessoal! Eu começo, eu joguei amarelo, bora! Amarelo! Mãe, agora é você! Então tá! Tô jogando! Opa! Vai! Aí, agora é minha vez de novo, joguei! Gente, agora eu vou ganhar esse negócio, hein, gente? Vai, mãe! Vai, não! Vou ganhar esse negócio! Minha vez! Vai vermelho! Eu tenho vermelho! Opa! Você, você, Vitória! É minha vez? Ó, nem vi! Achei que era a vez da mamãe! Não, eu voltei! Vai, isso! Pronto, vai! Vai lá! Verde! Ah, só porque eu não tenho verde, mas eu ainda não vou ler esse aqui! Não vou! Ah, ah! Vai, mãe! Ah, essa carta aqui, como é que eu faço, hein? Vou usar ela! Compra quatro e você escolhe uma cor! Vou comprar aqui, porque eu não tô sabendo! Ai, senão ela ia jogar pra mim! Ô, mãe! Você foi de... Ah! Eu não entendi! Eu não entendi qual que vale essa carta aqui! Ai, mãe, comprou duas! Não vai comprando duas! É, é! Uno! Como assim, gente? Ai, mãe! A Sara tá de uno! Mãe! Ai, ai, ai! Minha vez aqui! Nossa, Deus! Minha vez! Vai, sabe jogar aí, pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Ah! Ela comprou quatro! E da cor que eu tinha! Escolhe uma cor, mãe! Uma cor? É! Escolhe! Amarela aí! Vai! Joguei! Nossa, mãe! Obrigada, hein! Valeu! Vai, mãe! O que é isso aqui, gente? Joga! É pra trocar o... Ah, tá! Entendi! Agora é trocar o... Ah, entendi! O negócio! Gente, a... Nossa, a Gabi tá de dois! Eu tô de duno! Duno, duno tem! Ai, nossa! Só porque eu não tenho! Exato! Vai! Ai, ai, ai! Ah, a mamãe tá bloqueada! Ah, gente! Não bloqueia! Não bloqueia eu! Agora é sua vez, mãe! Eu? É! Bloqueou! Eu? Porque você me bloqueou! Foi a hora que te bloqueou! Eu não sei! Eu só joguei aqui, eu acho! Tá, nada! Vai, 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 vai! Agora é sua vez, mãe! Ah! Ih, vai ganhar quatro! Vou comprar! Vai ganhar quatro! Vai ganhar quatro! Ah, mãe! Me fez comprar quatro! Ah, não! Nossa! E eu comprei também aqui! Alguém me fez eu comprar! Não! Foi a Sarah! Foi Sarah! Ô, Sarah! Qual é? Ué, ué! Ué, ué! Ué, ué, né? Vai azul agora! Ah, azul! Vai ser azul! Então vai ser azul! Então vai ser azul! Então vai ser azul! Vai ser azul! Então vai ser azul! Não, 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 mas agora vai ser vermelho! Agora eu não quero vermelho! Vermelho é azul! Isso é nove? É! É! Vai ser yellow! Vai ser amarrelo! Vai ser yellow! Hum, vou ter que comprar, né? Compra! Então eu quero azul! Nossa! Vai! Virou! Gente, eu tô de uno! Uno, 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 uno! Também tô de uno! Eu tô de uno! Agora eu tô de uno! O que é esse aqui? O quê? Zero! É, é um zero! Não tenho, Sarah! Então compra! Foi eu que escolhi não! Foi porque eu tô de uno! Ah, só porque eu tô de uno eu vou ter que comprar? É! Toma, traíra! Nossa! Só vê você! Vai, mãe! Você não tem! Ai, não tenho! Então compra! E joga! Joga! Aí, voltou! Não tem! Então eu não tenho! Então eu vou jogar! Vou comprar, no caso! Vai! Agora é mamacita! Ah, é mamacita! Tô de uno! Tô de uno! Uno, 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 uno! Tô eu? É esse! Eu tô pouco boa, né? Eu tô aqui! Ah, acorda pra mim! E gente! Ai, mãe! Ai, gente! Só eu que não ganhei até agora! Eu abenço! Começou, gente! Bora lá! Bora! E vamos ver se eu ganho de novo! Eu vou! Gostei de ganhar! Tá! Eu que vou ganhar! Como sempre, eu começo, então eu vou... Vai lá! Vou ver essa aqui por enquanto! Número seis! Não, vai ser vermelho! Vermelho? Vai, mãe! Vermelito! Vermelho seis! Tá, já fui! Agora é minha vez! Aí! Você vai bloquear quem aí? Eu? Então, né? Não, a Sara! Bloquei a Sara! Agora é você! Bloqueou a Sara! Isso! Vai, mãe! Vai! Trocou! Valeu, mãe! Tá! Cinco! Então vai ser verde agora! Licença! Chega de vermelho! Ai, ai, ai! Chega de vermelho! Cinco! Mas é em cinco, né? Não, não tenho! Você pode jogar uma carta assim de outra ou uma verde! Então compra! Vai! Alguém! Azul! Opa! Vou detenar! Alguém aí compra duas! É, a mamacita! Eu, né, gente? Nossa, nossa! Tá! Não! Ah, vou ter que comprar! Ai, qual é, gente? Quem tá me dando isso de carta? Fui eu! Fui eu! Eu nem quero! Ó! Vai, troquei o trequinho lá! Se compra com a minha! Tá bom! E Cezé? Eu tô de dono! Você é um sete! Você é um sete! Eu não tô enxergando esse dono! É um sete! Pelo amor de Deus! Vai! Joga aí, amarelo! Foi! Não, pera aí! Ai! Tá acabando seu tempo! Foi! Aí! Não sei porque não tava dando! Eu tava apertando também! Aí, joguei! Hum! Joguei também! Eu tô de uno! Eu tô de dono! O número é esse, pelo amor de Deus? Seis! Seis? Uhum! Ah! Ganhei, gente! Aê! Ah! Uhul! Eu gostei! Então, pessoal, foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixem seu like, se inscrevam no canal, te ensinem as notificações! E tchau! Tchau, gente! Tchau! Uhul! 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 Obrigado.